A herdeira de oito anos que abandonou Fortuna para tornar Mojia. Devante Gans, vinte e oito anos de idade, poderia crescer e se tornar responsável por uma empresa multimilionária do ramo de diamantes. Devante Gans, vinte e oito anos de idade, deixou a vida de Lúcio para ser Mojia Jainista com oito anos de idade. Mas a menina, filha de um rio comerciante indiano, agora vive uma vida espartana, vestindo sares brancos comuns, andando descalço e pedindo esmola de porta em porta. Na semana passada, Devante Sangvi, a mais velha das duas filhas de Danej e Ami, Sangvi, reduziu ao mundo para tornar-se monja. A família Sangvi faz parte dos 4,5 milhões de seguidores do jainismo, uma das religiões mais antigas do mundo que se originou da Índia há mais de 2,5 mil anos. Estudiosos das religiões afirmam que o número de jainistas que renunciam ao mundo material vem aumentando rapidamente ao longo dos anos, mas os casos que envolvem crianças jovens como Sangvi não são comuns. A cerimônia da quarta-feira, dia 18 de janeiro, ocorreu na cidade de Surat, no estado de Gujarat, oeste da Índia. Nera Devante Sangvi fez o voto de renúncia de Kishá na presença de importantes monges jainistas. Estavam presentes dezenas de milhares de pessoas. Acompanhados pelos pais, ela chegou ao local da cerimônia na área de verso em Surat, usando joias, roupas de fina, seda e uma coroa cravejada de diamante sobre a cabeça. Após a cerimônia, ela se reuniu com outras bojas já vestidas com um tsari branco que também cobria toda a cabeça raspada. Nas fotografias, era vista segurando uma vassoura, que agora irá usar para afastar incesto do seu caminho e evitar que pise neles por acidente. Vexane Sangvi e seu pai, o comerçante de diamantes da Neish e Ami Sangvi durante a cerimônia. Desde então, Sangvi mora em Upashraya, o monastério onde vivem monges jainistas. Ela não pode mais ficar em casa. Seus pais não são mais seus pais. Ela agora é Sangvi, monja, afirma Kishar. Comissário diamante de Surat, amigo da família e também um político local do Partido do Povo Indiano, um dos principais do país. A vida de uma monja jainista realmente é austera, segundo ele. Agora ela precisa andar para ir a todos os lugares, nunca poderá tomar nenhum tipo de transporte, irá dormir sobre um lençol branco no chão e não poderá comer depois do pôr do sol. A família Sangvi pertence à única das quatro seitas jainistas que aceita crianças como monge. As demais admites apenas adultos. Os pais de Vanshi e Sangvi são conhecidos por serem extremamente religiosos. E a empresa indiana citou amigos da família, contando que a menina tinha inclinação para a vida espiritual desde que era bebê. Vanshi nunca assistiu à televisão, ao cinema, nem frequentou shopping e restaurantes, segundo o jornal Times of India. Desde muito jovem, Vanshi reza três vezes por dia e chegou a jejuar com dois anos de idade. Um dia antes da cerimônia de renúncia, a família organizou o enorme processão de suratos para celebrar a ocasião. Milhares de pessoas assistiram ao espetáculo, Enquanto caminhos, cavalos, carros de boi, bateristas e homens com turbantes carregando os doces dos seis, andavam pelas ruas com dançaridos e outros artistas representando sobre perda de pau. Devanshi e Sangvi e sua família sentaram-se em uma carruagem puxada por um elefante, sob uma chuva de pétalas de rosa jogadas pela multidão. Devanshi e sua família sentaram-se em uma carruagem puxada por um elefante, enquanto a multidão os regava com pétalas de rosa. Foram também organizadas processão em Mumbai, na Índia, e em Antuérpia, na Bélgica, onde Sangvis mantém negócios. Embora a comunidade jainista apoie a prática à renúncia de Sangvi, gerou um debate no país. Muitas pessoas perguntaram por que a família não pode esperar até que ela atinja a idade adulta para tomar decisões tão importantes em seu nome. Sangvi foi convidada para a cerimônia de Jiki Shah, mas não compareceu. A ideia de uma criança renunciar ao mundo o deixa desconfortável. Ele insistiu que nenhuma religião deveria permitir que crianças se tornassem monges. Ela é uma criança, o que era? Entende sobre tudo isso? Questiona ele. As crianças não podem exigir nem mesmo o currículo que irão estudar na escola antes dos 16 anos de idade. Como elas podem tomar uma decisão sobre algo que trará impacto sobre toda a vida? Quando uma criança que renuncia ao mundo é divinizada e celebrada pela comunidade, tudo pode parecer uma grande festa para ela. Mas a professora Nelima Menta, consultora de proteção infantil em Numbay, afirma que as dificuldades e as privações sobre que a criança irá enfrentar são imensas. A vida como monja jainista é muito, muito difícil. Muitos outros membros da comunidade também expressaram preocupações com a separação de uma criança da sua família. Com tão pouca idade, desde que surgiu notícias, muitas pessoas foram às redes sociais para criticar a família, acusando-os em vez de violar os direitos de sua filha. Shah afirma que o governo precisa se envolver e proibir essas práticas de renúncia ao mundo por crianças, mas não é muito provável que isso aconteça. Consultei o escritório de Priyank Kanungo, chefe da Comissão Nacional de Proteção do Direito das Crianças, e de CPCR, da SIGA Inglês, para saber se o governo iria tomar alguma medida sobre o caso de Devanshi Sangvi. O escritório respondeu que Kanungo não queria comentar o assunto por se tratar de um tema sensível, mas os ativistas afirmam que os direitos de Devanshi Sangvi foram violados. Como monja, Devanshi Sangvi veste-se com sar e branco comum e pede esmor andando de porta em porta. Para os que afirmam que crianças que se tornam devoltas por sua livre vontade, meta indica que o consentimento de uma criança não é consentimento legal. Legalmente, 18 anos é a idade em que alguém toma uma decisão independente, afirma ela. Até lá, as decisões de seu nome são tomadas pelos adultos como seus pais, que precisam levar em conta se é melhor para os interesses da criança. E se essa decisão privar a criança de ter educação e recriação é uma violação dos seus direitos, conclui meta. Já Bipin Doshi, professor de filosofia jainista da Universidade de Mumbai, afirma que você não pode aplicar princípios legais no mundo espiritual. Alguns estão dizendo que uma criança não é suficiente madura para tomar essas decisões. Mas existem crianças com melhores capacidades intelectuais que ainda jovem podem chegar muito mais longe do que adultos. Da mesma forma, existem crianças com inclinações espirituais e, nesse caso, o que há de errado se eles tornarem monges? Doshi também insiste que Levante Sangvi não está sendo sofrendo nenhum prejuízo. Ela pode ser privada do entretenimento tradicional, mas isso é realmente necessário para todos? Não concordo. Que ela será privada de amor ou educação? Afirma a ele. Ela irá receber amor do seu guru e aprenderá a honestidade e o desapego. Não é melhor? Doshi também destaca que caso Levante Sangvi mule de ideia mais tarde e ache que tomou uma decisão errada sobre os efeitos hipnotizadores do seu guru, ela sempre poderá voltar para o mundo. Conhecidos, contam que Levante reza três vezes por dia e chegou a jejuar com dois anos de idade. Neste caso, Meta pergunta por que não deixar que ela decide quando for adulta. As veintes jovens são impressionáveis em alguns anos, ela pode achar que não é a vida que ela quer, afirma Meta. Ela acrescenta que tem havido casos de mulheres que mudaram de ideia depois que cresceram. Meta conta que em alguns anos, ela lidou com o caso de uma jovem monja e jainista que havia fugido do seu bodastero porque estava muito traumatizada. Outra menina que se tornou devota com nove anos de idade causou um certo escândalo em 2009 quando fez 21 anos de idade, fugiu e se casou com um namorado. No passado, também foram apresentadas petições à justiça, mas Meta afirma que qualquer reforma social é um desafio devido à sensibilidade envolvida. Não é só entre os jainistas. Segundo ela, medidas hindus causam-se com dividades e se tornam de vadasis servas de deuses, embora esta prática tenha sido proibida em 1947 e meninos entram para a arcada. Centros religiosos do budismo, crianças são enviadas para viver em um ministério como monge. As crianças sofrem em todas as religiões, mas questionar a situação é blasfêmia, afirma Meta. Para ela, as famílias e a sociedade precisam aprender que uma criança não é uma propriedade.